Será que uma pessoa boa pode se tornar uma pessoa má por causa do ambiente ao redor dela? Para tentar responder essa pergunta, um professor de uma das mais importantes universidades dos Estados Unidos decidiu conduzir um experimento social. Ele convocou estudantes para participar de um exercício prático durante duas semanas. Mas o que poderia ser só mais um estudo acadêmico sobre o comportamento dos seres humanos acabou tendo o envolvimento da polícia, pessoas acorrentadas, práticas de tortura e precisou ser interrompido de maneira dramática antes que uma tragédia acontecesse? Essa é a história do experimento de aprisionamento de Stanford. Só antes de continuar, o que você acha de aprender uma nova habilidade hoje? Programação? Edição de vídeos? Como usar o chat GPT para gastar menos tempo trabalhando e dominar o mundo? Eu pergunto isso porque a Allura é a patrocinadora do vídeo de hoje. São 1.429 cursos para você começar agora mesmo com apenas uma assinatura. E eles inclusive têm um curso para você aprender a usar chat GPT, midjourney e as novas IAs generativas do momento. Então não fique para trás, acesse alura.tv barra ciência todo dia ou use o QR code que está aparecendo em algum lugar na tela agora para fazer a sua assinatura da Allura com desconto especial para quem acompanha o Ciência Todo Dia. Só não espere muito porque conhecendo os seres humanos, nós somos especialistas em deixar boas oportunidades passar. Então que tal fazer diferente dessa vez? Não deixe isso passar. Eu estou vendo vocês. Voltando ao vídeo. A história que eu vou contar nesse vídeo se passa em agosto de 1971. Mas para entender o contexto que tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar ainda mais no tempo. E trocar o verão ensolarado da Califórnia pelo inverno rigoroso da Alemanha. Mas estamos no final do ano de 1945 em Nuremberg. A Segunda Guerra Mundial enfim havia acabado. O horror imposto pelos nazistas tinha chegado ao fim e era a hora do acerto de contas. E por isso os Estados Unidos, a União Soviética, a França e o Reino Unido, que são os países aliados que venceram a guerra, decidiram criar uma corte para julgar os crimes cometidos pelos nazistas. Foi o famoso Tribunal de Nuremberg. Alguns dos principais comandantes do regime não foram julgados. E isso porque no fim da guerra muitos deles decidiram selar os seus destinos por conta própria e foram voluntariamente de arrasta para baixo. Coube então ao recém-formado tribunal julgar representantes do escalão logo abaixo deles, como ministros, empresários e ideólogos do nazismo. E a razão pela qual eu trago o Tribunal de Nuremberg aqui é porque durante o julgamento muitos dos acusados apresentaram uma linha de defesa bem parecida. A de que eles praticaram todas aquelas atrocidades apenas porque eles cumpriam ordens dos seus superiores. Bom, a defesa deles não adiantou muita coisa porque quase todos eles foram condenados. Mas essa estratégia de defesa chamou a atenção do professor Stanley Milgram, na Universidade Americana de Yale. Ele era judeu e ele teve a vida diretamente afetada pelo holocausto. Então ele decidiu pôr à prova a argumentação dos réus de Nuremberg. E no começo dos anos 60 deu início ao que ficou conhecido como o experimento de Milgram. A ideia era saber até que ponto de crueldade os seres humanos podem chegar só por estarem seguindo ordens de um superior. O teste funcionou mais ou menos assim. 40 pessoas foram chamadas para participar, supostamente, de um estudo sobre a memória. Cada voluntário era levado para uma sala junto de um orientador do teste, enquanto um ator era levado para uma sala do lado. Esse ator se passava por um cobaia que teria sua memória testada. Ele deveria decorar uma lista de palavras, mas ele errava algumas de propósito. E aí, a cada erro cometido, o orientador pedia para que o voluntário apertasse um botão para dar choques de diferentes intensidades no coitado noutra sala. O mais fraco seria de 15 volts e o mais forte de 450 volts. Mas, na verdade, o choque era falso. O ator só gritava para fingir que estava doendo. Mas o voluntário que estava dando choque não sabia disso. Caso ele se recusasse a dar o choque, o orientador insistia mais três vezes, só para ver se em algum momento o voluntário se convenceria a praticar aquela maldade. Resultado, todos, literalmente todos, apertaram o botão de dar choque em algum momento. E intensidades altas, inclusive, de até 300 volts. Sendo que dois terços deles foram além, chegando a aplicar a voltagem máxima de 450 volts. E a maioria deles se justificou dizendo que só fizeram o que o líder do experimento estava mandando. Pois é, um resultado chocante. Mas, pelo menos, nesse experimento ninguém sofreu nenhum dano de verdade. Era tudo uma simulação. Muito diferente do que aconteceria anos depois numa universidade no outro lado dos Estados Unidos. E é por isso que, de Yale, em Connecticut, nós vamos finalmente para Stanford, na Califórnia. Inspirado pelo trabalho do Milgram, o psicólogo e professor Philip Zimbardo decidiu ir além na busca por resposta sobre a obediência e a maldade do ser humano. E no início dos anos 70, ele colocou em prática aquele que é considerado até hoje um dos testes mais famosos e mais cruéis da história da psicologia. O experimento do aprisionamento de Stanford. Tudo começou com um anúncio fixado nas paredes da universidade publicado em jornais da região. A proposta? 15 dólares por dia para o voluntário que topasse passar duas semanas em uma prisão fictícia. E aqui vale lembrar que 15 dólares há mais de 50 anos teria um valor real bem diferente de hoje em dia. Levando em conta a inflação nos Estados Unidos em todo esse período, isso seria o equivalente a cerca de 110 dólares. Convertendo para reais atualmente, só para a gente ter uma noção, daria um pouco mais de 500 reais. Vezes 14 dias. Nós estamos falando de algo como 7 mil reais para passar duas semanas de férias numa prisão de mentira, ajudar no avanço da ciência e ainda ganhar horas complementares à faculdade? Isso parece o plano perfeito. Mas, se tivesse sido o mesmo perfeito, não teria virado o tema desse vídeo. Então fica aí que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Ao todo, 75 rapazes se candidataram. Os 24 escolhidos foram divididos em dois grupos, o dos carcereiros e o dos prisioneiros. Para decidir quem ficaria em qual grupo, os pesquisadores recorreram à avançada técnica científica de lançamento monetário vertical randômico, também conhecido como caro coroa. Ou seja, um exercício de sorte selou o que aconteceria com todas aquelas pessoas. Foram destinos muito diferentes. Para começar, os guardas foram convidados normalmente a se apresentar na universidade para participar do teste. Já os presos foram literalmente presos. Num primeiro indício da bizarrice que estava prestes a acontecer, a polícia local aceitou participar do experimento e foi buscar um a um todos os voluntários em casa. Eles foram algemados e transportados dentro de uma viatura com os olhos vendados em direção ao presídio falso, construído no porão da própria universidade. O campus estava praticamente deserto por conta das férias de verão nos Estados Unidos. Era o cenário perfeito para criar uma sensação de isolamento. Salas vazias, uma do lado da outra, foram transformadas em celas. Tudo foi pensado em detalhes para tornar a experiência a mais realista possível. Os guardas, por exemplo, ganharam uniformes, óculos escuros e cacetetes. Já os presos, assim que chegaram, tiveram que ficar completamente nus e foram desinfectados com um spray. E depois receberam um trapo qualquer, tipo uma camisa larga sem nenhuma roupa de baixo, um par de sandália de borracha e um gorro de nylon para ficar parecendo que eles tiveram a cabeça raspada. E eles ainda foram obrigados a usar uma corrente amarrada nos tornozelos o tempo inteiro. Tudo isso tinha como objetivo tirar a identidade de cada um, transformar todos numa massa única sem as suas individualidades. Por isso os presos perderam até os nomes. Eles passaram a ser identificados somente por uma numeração que estava escrita no uniforme de cada um. E esse era apenas o início da humilhação a qual eles seriam submetidos nos próximos dias. Dali em diante as coisas só pioraram, numa escalada de tensão que ficaria mais grave a todo momento. Os guardas receberam a instrução de que não era permitido praticar violência física. E eu destaco a palavra física. Porque isso significava que outras formas de violência, como psicológica, estavam liberadas. E não demorou muito para que eles começassem a colocar isso em prática. Quando eles perceberam que eles estavam numa posição hierárquica superior, ainda que só de maneira fictícia, os carcereiros fizeram questão de mostrar quem mandava. No início eram deboches. Com o tempo, humilhações. E então, o completo sadismo. Ou seja, o prazer de provocar sofrimento. Eles começaram a ditar regras arbitrárias de comportamento. Eles exigiam como queriam ser tratados e como os prisioneiros deveriam agir. Gritos e xingamentos se tornaram rotina. Caso algum preso desobedecesse a alguma ordem, ele era punido na hora. Algumas vezes com flexões, outras com abdominais. E às vezes, sei lá, sendo obrigados a cantar alguma música. Tudo extremamente desrespeitoso. Somente com a intenção de tirar sarro do grupo de presidiários. Outra forma comum de irritar os presos era acordando eles no meio da madrugada, levando todos para o corredor e fazendo uma contagem. Aliás, a privação do sono é uma técnica clássica de tortura. E somada ao fato de não haver janelas nem relógios nas celas, ela levava os presidiários a perder rapidamente a noção do tempo. E havia também a privação das necessidades básicas. Quando bem entendiam, os guardas simplesmente proibiam os presos de irem ao banheiro. Muitas vezes eles eram obrigados a usar um balde na frente de todo mundo. E outra técnica para estressar o ambiente era misturar os presidiários de cada cela, dificultando a comunicação entre eles. Ou ainda oferecer tratamentos diferentes para os obedientes e para os não obedientes, aumentando o espírito de rivalidade entre os próprios presos. A velha estratégia de dividir para conquistar. Com tantas maneiras de tensionar o clima, era de se esperar que uma hora a coisa ia explodir. E foi exatamente o que aconteceu. Presos revoltados com aquela situação passaram a fazer rebeliões. Eles se amotinavam em celas e os guardas disparavam extintores de incêndio contra eles para controlar a rebelião. Outra maneira de punição era com a solitária, um pequeno compartimento em que os causadores de problema eram jogados e permaneciam no escuro por horas. Um dos presos que foram levados para a solitária, por exemplo, recebeu o castigo porque ele decidiu fazer uma greve de fome. Ele foi obrigado a ficar lá dentro segurando as salsichas que ele se recusou a comer. E ele só pôde sair quando o próprio Philip Zimbardo, professor responsável pelo estudo, decidiu intervir. Aliás, esse foi só um dos momentos em que o pesquisador interferiu diretamente no que acontecia naquelas salas. Isso porque ele ficava assistindo ao experimento através de uma câmera como se fosse uma espécie de Big Brother da prisão. No quarto dia, por exemplo, ao ouvir um rumor sobre um possível plano de fuga, ele chegou a pedir para a polícia local para que o experimento fosse todo transferido para um bloco prisional de verdade, que estava desativado. Mas a polícia recusou, porque tudo tem limite. O experimento continuou na universidade, e o desejo dos presos de sair daquele lugar também se manteve. Mas ao saberem que não receberiam nenhum centavo caso eles desistissem no meio, quase todos aceitaram seguir vivendo aquele pesadelo. Quase. Dois estudantes não resistiram à pressão e abandonaram o teste em algum momento. E com isso, aos poucos, o experimento começou a ruir. Os presos que ficaram se sentiam ainda mais desolados. Crises de choro eram cada vez mais comuns. As humilhações também só aumentavam, e as brigas se tornavam muito frequentes. A hostilidade não parava de crescer entre os dois grupos, e o caos começava a reinar no ambiente. A impressão era de que uma tragédia poderia acontecer a qualquer momento. E foi por isso que, depois de muito resistir, o professor Zimbardo optou por abortar o experimento. O projeto, que deveria levar 14 dias, durou apenas 6. Uma das pessoas que levaram Zimbardo a suspender aquele pandemônio foi a pesquisadora Cristina Maslar, que era namorada dele na época. Mas apesar de o experimento ter chegado ao fim, as controvérsias envolvendo tudo o que aconteceu naquela semana em Stanford estavam apenas começando. Zimbardo passou a ser criticado por questões éticas. Afinal, um pesquisador pode submeter seres humanos a situações tão degradantes? Imaginem o trauma que acompanhou a vida daqueles universitários que participaram do experimento. Além disso, nas últimas décadas surgiram evidências de que o Zimbardo manipulou partes da pesquisa para chegar nos resultados que ele pretendia. Lembram daquelas interferências que eu falei? Gravações do experimento revelam que elas eram mais frequentes do que o professor Kohn. Ele incentivava, por exemplo, que os carcereiros agissem de forma hostil. Um dos estudantes que desempenhou a função de guarda disse que se comportou como um ator porque ele foi levado a crer que era isso que ele deveria fazer durante o experimento. Além disso, um ex-detento de verdade que auxiliou o Zimbardo no estudo admitiu que foi ele quem sugeriu aquela ideia do balde para as necessidades. Outra ponta solta na pesquisa tem a ver com as filmagens. Só existem registros de 15 das 150 horas que o teste durou, o que dificulta uma análise mais aprofundada por pares sobre o que de fato aconteceu nesse experimento na universidade. E por isso, em 2006, a emissora BBC financiou um novo estudo, feito por psicólogos britânicos, que replicaram o experimento por oito dias, mas sem as interferências que aconteceram em Stanford. E dessa vez, o resultado foi menos alarmante. E os guardas, inclusive, tiveram dificuldade em impor sua autoridade. Tudo isso mostra que a ética passou longe do comportamento do professor Zimbardo. Mesmo assim, ele até hoje é reconhecido como um dos nomes mais relevantes da psicologia no último século. E isso, sem dúvida, se deve à fama que o experimento do aprisionamento de Stanford ganhou nas últimas décadas. O caso deu origem a documentários, filmes de ficção e, inclusive, livros, escrito pelo próprio pesquisador. A obra recebeu o nome sugestivo de Efeito Lúcifer, entendendo como pessoas boas se tornam más. O livro parte dos acontecimentos de Stanford para refletir sobre o que gera a maldade na mente das pessoas. E aí a gente volta para a pergunta do início desse vídeo. Uma pessoa boa pode se tornar má? A busca pela resposta nos leva a questionar a própria pergunta. Afinal, antes de mais nada, existem pessoas boas e pessoas más? Esse tema permeia a mente dos pensadores há séculos. Nos anos 1700, Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Já John Locke defendia a teoria de tabula rasa, a ideia de que a mente humana é como uma folha em branco e as nossas experiências vão moldando quem nós vamos ser. Apesar das polêmicas que cercam o experimento de Stanford, o trabalho do Zimbardo mostra que a linha que separa o bem e o mal é mais tênue do que a gente imagina. E que entre a bondade e a maldade existe uma zona cinzenta que depende de uma infinidade de fatores. Após esse experimento, a própria psicologia ficou mais rigorosa quanto a ética dos experimentos e a maneira de se estudar pessoas justamente para tentar influenciar o mínimo possível, já que toda pesquisa vai ter as suas limitações e interferências. Ao contrário dos filmes e desenhos, a vida real não é maniqueísta, separada entre o bem e o mal. Quem garante que heróis e vilões não trocariam de papel se tivessem um na pele do outro? Que o bandido que rouba no sinal não seria um poeta se não vivesse em meio à desigualdade? Ou que o policial que defende a lei não se tornaria um ladrão caso não tivesse o que comer? Isso vai além do questionamento sobre ser bom ou ser ruim e nos leva a pensar sobre a própria essência do ser humano. Afinal, será que você seria você em qualquer tempo, em qualquer espaço? Ou o local aleatório em que você nasceu, na época em que você existiu, define exatamente quem é você? Nós somos meramente frutos das nossas próprias decisões? Ou a nossa identidade também é formada pelo mundo que nos cerca? Essas são perguntas que cruzam política, biologia, filosofia e várias outras áreas do conhecimento. Provavelmente a gente nunca vai decifrar ao certo todas as variáveis da equação complexa cujo resultado é o nosso caráter. Mas talvez a página que os homens e as mulheres ocupam nos livros de história seja determinada não só pelas escolhas que eles fizeram em vida, mas também pelo caminho que a própria vida reservou para eles no dia e no lugar em que eles nasceram. Você realmente é uma boa pessoa? E seria em qualquer ocasião? Eu gostaria de saber o que vocês pensam nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.